E aí galera, tudo beleza? Vamos falar agora de problemas com relação a alguns smartphones chineses desses que eu recebo aqui no canal. Vocês sabem que eu sempre faço aqui as primeiras expressões, análise desses dispositivos. Antes de mais nada, deixa eu falar aqui pra vocês sobre o Blackview BV-7000 Pro. Essa é a marca e modelo do dispositivo, Blackview BV-7000 Pro. Essa marca, se não me engano, é ucraniana e ela surgiu em 2013. Ela fabrica esses dispositivos voltados pra resistência, né? Aparentemente, são dispositivos mais voltados pra ninjas, pra setores empresariais. Esse dispositivo em questão vem nessa caixa aqui, vem com carregador, cabo USB, cabo on the go pra você usar pendrives e até transferir carga dele pra outros smartphones. Vem até com fone de ouvido, manuais de instruções e é isso. E vamos aqui falar de problemas, né? Porque algumas semanas atrás eu comecei a abordar problemas com relação a smartphone e eu fui muito criticado. Parece que a galera não gosta quando a gente fala mal de algum dispositivo só porque ela comprou e o dela não tá dando problema. O que a gente quer passar aqui no canal, pessoal, é a verdade. Se tá acontecendo muitos problemas com relação a algum dispositivo, a gente tem que enfatizar aqui no canal pra deixar claro pra vocês que estão querendo comprar algum dispositivo já saber o que está levando pra casa. Então parece que quando a gente fala de marca, a gente é criticado e a galera só quer ouvir o que elas querem ouvir, não quer ouvir a verdade. E vocês podem ver aí em outros canais do YouTube, eu tenho percebido, né? Visto algumas análises e parece que a comissão da venda desses smartphones estão falando mais alto porque a galera estão deixando de falar de problemas reais com relação a alguns smartphones. Eu vi um canal aí elogiando a câmera frontal do Mi 6. Mano, nenhum dos smartphones da Xiaomi que eu recebi aqui no canal, nenhum, nenhum tem uma câmera realmente digna de um smartphone top de linha, tanto na câmera principal quanto na câmera frontal. A câmera frontal do Mi 6, por exemplo, eu considero uma bosta, assim como do Mi Mix também eu considero uma bosta porque um dispositivo desse caro, que é realmente top de linha, um dos melhores smartphones da marca e vem com uma câmera realmente que não tem nenhum destaque. Geralmente eles nem enfatizam se são lentes Sony, como o caso do OnePlus 3T, que realmente eles especificam tudo. O preço do OnePlus 3T, do 5 também está muito abaixo da média porque esses dispositivos aí, eu realmente posso dizer para vocês com toda certeza que ele vale muito mais do que custa. Mas eu estou ouvindo alguns canais aí elogiando a câmera frontal do dispositivo, sendo que não é lá essas coisas. Então muitos canais estão se transformando como um vendedor de loja que não conhece o smartphone, que faz de tudo para você levar o smartphone, mesmo ele nem sabendo explicar direito o poder do smartphone. Então ele quer te empurrar de qualquer jeito aquele smartphone, falar bem, falar disso. Pode ver o vendedor aí sempre falar bem de qualquer smartphone, até do J5, né? Que é um smartphone que trava pra caramba. A galera lá do grupo Smart Tunado já zoa esse smartphone. Então pessoal, quero falar do problema com relação a esse dispositivo, porque eu recebi ele há algumas semanas, né? Eu acho que já tem quase dois meses aqui em minha mão, só que ele ficou meio parado aqui porque ele começou a dar bug. Esse é um dispositivo que é feito para dar quedas e ser molhado, ser submerso, isso, aquilo. Então eu fiz esses testes antes de fazer o unboxing, antes de fazer as primeiras impressões, para saber a procedência desse dispositivo e ele ficou um tempo aqui, antes de eu começar a fazer o vídeo, né? Quando eu precisei para fazer o vídeo, eu vi que o dispositivo estava bugado. Na verdade ele já chegou da loja meio bugadinho, ficou bom, ficou de boa, funcionou normal, até sair com ele. Fiz algumas fotos, alguns vídeos, mas fiz esses testes, né? Deixei cair várias vezes, porque se é feito para cair, então tem que fazer os testes para falar a vocês se realmente é resistente, é um produto de procedência, né? Coloquei ele dentro de um balde d'água, coloquei na torneira para fazer alguns testes e o dispositivo está aqui, parado. Você vê que a tela dele liga agora, liga mas não dá nenhum sinal, parece que realmente entrou água de alguma forma. E o interessante é que esse dispositivo vem com todas as proteções possíveis aqui para não entrar água. Tem uma tampinha na parte do fone de ouvido, tem uma tampinha na parte inferior da entrada micro USB, tem uma tampinha aqui no slot SIM, né? Para você colocar o SIM ou cartão de memória, tem toda a tampinha aqui. É realmente um dispositivo que aparenta ser realmente resistente à água, resistente a quedas. E eu vi até alguns vídeos no YouTube, vídeos oficiais, comerciais desse dispositivo. O dispositivo passando por vários testes de resistência, né? O cara colocando a furadeira, jogando em não sei quantos andares, tacando fogo no dispositivo, colocando debaixo d'água e pareceu resistente. Mas nos meus testes aqui, eu até vi alguns casos de outros dispositivos do mesmo gênero, só que de outra marca. E o meu colega, né? Que até do canal Geek Antenado, depois dos testes que ele fez também com o dispositivo, esses mesmos testes, né? De queda, colocar submerso, o dispositivo bugou depois de algum tempo. É aquela típica situação, um dispositivo de cair sem querer na água, né? Seu dispositivo comum, que não é resistente à água, ele fica funcionando durante um tempo, depois ele começa a bugar, sabe como que é? Então, pessoal, eu tô passando aqui essa informação, essa experiência de uso com relação a esse dispositivo, pra vocês ficarem alertas. Se vocês vão comprar um dispositivo como esse, já ficarem alerta. Porque é realmente um dispositivo aqui que ama muita atenção, porque a galera vem, pô, que smartphone diferente, aí eu começo a jogar ele no chão, começo a colocar debaixo d'água, e a galera fica impressionada, né? Com o poder do dispositivo. E ele tem aqui, ó, dizendo IP68, é resistente à água e à poeira. E até um smartphone bom, um smartphone com características convidativas, vamos dizer assim, tem 64 GB de armazenamento interno, 4 GB de memória RAM, tem um processador MediaTek, né? Mediano, de 1.5 GHz, é um processador até bacana. A tela dele é de 5 polegadas, com resolução Full HD, e ele custa aproximadamente 580 reais, pelo menos na GearBest, mas esse dispositivo aqui foi enviado por uma outra loja chinesa, né? Que é a Tuntop, eu acho que vocês provavelmente conhecem. Essa loja, inclusive, é uma concorrente do AliExpress, que vende iPhones, vende outros dispositivos que não costumo ver na GearBest, e na Bangu, que são, de fato, lojas parceiras aqui do canal. Então, pessoal, quando eu tenho uma experiência, uma má experiência, eu tenho que passar para vocês. Geralmente a gente conta aqui sempre coisas boas desses smartphones, mas quando a gente tem uma situação decepcionante, a gente tem que contar também. Então, foi essa situação, porque se um dispositivo é feito, é construído para jogar na água, para deixar cair, isso ou aquilo, a gente tem que fazer esses testes, ou não. Então, se você está ou estava pretendendo comprar um smartphone como esse, ou desse gênero, fique esperto, pois o produto é, aparentemente, de qualidade duvidosa. Então, se você está ou não, se você está ou não, se você está ou não.